Gente, tô de volta e eu quero começar esse vídeo mostrando esse fio de cabelo. Vocês conseguem enxergar esse fio aí? Eu acho que sim. E sabe por que que vocês conseguem enxergá-lo? Porque é um fio de cabelo muito grosso. Esse é um fio do meu cabelo que caiu aqui naturalmente, deu passar a mão assim. Ele caiu aqui, eu aproveitei pra mostrar pra vocês. Como vocês podem ver, né, o meu cabelo ele tem descoloração. A descoloração é uma das químicas que mais retiram massa do fio. Meu cabelo tem alisamento, eu utilizo fonte de calor também. Aí vocês me perguntam, Joyce, que mágica é essa pra manter o cabelo grosso? Além de tratamento, tá gente? Porque os tratamentos eles vêm pra isso, né? Tratamento capilar, de reconstrução, hidratação, nutrição. Eles vão formando uma película no fio, encapando, encapando mesmo. O cabelo vai ficando mais firme, mas o fator principal, com certeza, é de dentro pra fora. É a suplementação. Uma das vitaminas responsáveis por engrossar os fios, fazer o cabelo crescer mais forte, mais grosso mesmo, é a biotina. É um dos ativos principais do suplemento que eu tomo há mais de três anos, que é a Blow Gums, tá? Tomo direto, sem pausa, muita gente tem dúvida e fica me perguntando isso. E a Blow Gums, pra quem não conhece, é um suplemento em formato de gominha. É um ursinho que a gente mastiga. Eu vou já comer o meu com vocês. A gente mastiga e pronto. E basta um por dia. Cada pote desse, dá pra você fazer o tratamento no seu cabelo por 60 dias. Quando a Blow Gums me convidou pra testar a Blow e contar pra vocês sobre ela, eu pedi um mês, um pouquinho mais de um mês, eu fiquei testando. Eu pedi isso pra eles. Eu falei, eu quero testar em off, eu quero ver como o meu organismo vai reagir. Era uma época que, assim, minha pele não tava muito bacana, sabe? Eu tava com surto de acne. Devido a motivos hormonais, não tava utilizando mais anticoncepcional. Então, eu tinha medo da Blow, né, acabar nascendo mais acne, o que não aconteceu. Era um período de muita queda capilar e eu sentia o meu cabelo nascendo, assim, em mais quantidades, sabe? Cheio de fiozinhos novos, com dois, três meses de utilização. Esse tempo que eu pedi pra eles foi essencial pra eu poder testar e trazer o resultado, assim, real pra vocês. Vocês percebem também o tanto, né, gente? O meu cabelo cresce, olha isso. Vou pegar a foto aí do mês passado, da campanha do mês passado da Blow, pra gente comparar com esse mês aqui, gente. É surreal, olha o tamanho desse cabelo. E como eu falava com vocês das vitaminas, né, a Blow tem a biotina, que é um dos principais, também, motivos do cabelo ficar mais grosso, mais fortalecido. É, algumas pessoas até sentem o cabelo, assim, com uma tonalidade mais escura. Porque o quê? Tá vitaminado, gente. Quanto mais vitamina a gente toma, a gente suplementa, mais força a gente vai sentir no cabelo, melhora da pele e as unhas mais fortes também. Hoje em dia, ó, eu coloco minha unha no formato que eu quero. É quadradinha, é curta, é grande, é redonda. Eu vou fazendo conforme eu quero, porque elas são fortes, sabe? Então, me permite isso. Mas a grande novidade é que Blow Gums tá te dando 45% de desconto no meu cupom, que é o cupom JOYCE, mas é só por 24 horas. Esse sabor aqui que eu tô segurando, que é o amarelinho, é de banana. Aí eu tenho esse aqui também, bem laranjinha, ó, que é o laranja zero açúcar, é isso? Deixa eu ver. Isso, gente, ó, vem escrito aqui, zero açúcar. Mas tem outros sabores também, uva, morango, melancia, framboesa, tá? Vou deixar o link seguro aqui abaixo. Por favor, entra no site pelo link pra não correr risco, tá? De cair em site aí que não é o verdadeiro da Blow. Se você já utiliza Blow Gums, me conta aqui abaixo qual sabor que você mais gosta e os benefícios também. Gente, lindo, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.